Olá, amigas e amigas do Jornal Folha Caioca, Luciana Felipe, mais uma vez mais. Desta vez, na indica, justamente como Jorge Roberto, que está inaugurando mais uma unidade da empresa que é o nome do Sul. Jorge, meu Deus, essa distância é uma empresa de reformas, de madeira, de prazer, você não está em cima, o que não está fazendo, trabalhando com a empresa, mas a gente vai ficar com a sua experiência de inaugurar mais uma empresa que é o nome do Brasil. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a vocês da Folha Caioca. É para mim um prazer nos grandes, a gente poder estar inaugurando mais uma filial da Inviso. Nós já temos uma filial nossa em Milópolis, uma nocaosa, com o amigo Pessanha aqui em Nova Iguaçu. Temos também em São José dos Campos, São Paulo, e hoje estamos dando a hora de inaugurar mais uma aqui na Alcua São Perra do Pampo Shopping. Isso é só mais uma de muitas que ainda vão surgir, né? A Inviso tem apenas três anos de idade, ainda é muito prematura, né? Mas já sim um desenvolvimento muito grande. Eu tenho uma honra muito grande de poder falar da Inviso, sendo presidente da Inviso, porque a Inviso com apenas três anos, a gente já está maior do que muitas associações que já estão no mercado há muito tempo. E isso é um trabalho sério que a gente tem feito, um trabalho com muita responsabilidade. Isso tem feito com que a gente cresça muito. E esse crescimento se dá muito para a indicação. 87% do nosso crescimento hoje se dá para a indicação de outros associados. Isso é legal porque você só indica aquilo que você está satisfeito, né? Ninguém indica aquilo que eles não gostam. E se estão indicando a Inviso, é porque realmente a gente tem acertado e tem conseguido fazer um grande trabalho. Muito bom. E faz a gente com a interesse da nova Inviso aqui na Alcua São Perra do Pampo Shopping, porque a gente pode reconhecer a nova cidade. Nós estamos aqui pertinho do Top Shopping. É a Avenida Ataíde Pioeta de Corais, próximo ao Top Shopping. Aqui funcionava por seguro já há um tempo, há 14 anos. E agora nós viemos, pegamos esse espaço aqui, estamos envolvendo um grande trabalho aqui. E eu tenho certeza que a gente ainda vai crescer muito mais aqui em Nova Iguaçu com essa nossa nova filial aqui. E foi um bom sucesso, né? Ficou assim muito bacana, com uma recepção muito bonita, muito aconchegante. E a gente tem que procurar dar o melhor. Eu aprendi que o que você faz, você tem que procurar dar o seu melhor. E assim o que você tem feito, né? Então, o seu melhor, pra gente poder também obter o melhor. Então, você aqui, que é da Baixada, ou está ali no Rio de Janeiro, que deve conhecer as mais uma comunidades da Inviso, que é o seu amigo, e o seu amigo, e o Jornal Acolha Melhor, faz mais uma vez com vocês, a gente está bem perto do que você.